Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como produzir placas 3D através dessas forminhas aqui. E é uma forma muito simples e fácil de se fazer e você pode estar ganhando uma renda extra. Bom, nesse vídeo eu estou mostrando como produzir elas e no próximo vídeo eu vou mostrar como aplicá-las na parede. Então eu vou deixar o vídeo nas telas finais e aqui na descrição para vocês assistirem o vídeo de como aplicá-las na parede. Bom, o que vocês vão precisar é de uma bucha, pode ser um pedaço, bem pouquinho. E aqui você coloca apenas uma gotinha de vaselina. Não precisa colocar muito porque se vocês colocarem muito vai ficar bolhas. E aí, só passa um pouquinho assim com a bucha. Porque dessa forma você vai conseguir desmoldar tranquilo, não vai ter nenhum problema em desmoldar. Se você não colocar nada, aí corre o risco da placa pregar na forma e aí fica mais complicado. Eu vou precisar desses três baldinhos e um copo. E aqui eu coloco um litro de água e aqui um litro de gesso. E aqui um copinho de gesso para complementar. Nesse copo, nesse pote aqui eu vou colocar dois de água e dois de gesso. Para uma forma de 40 por 40. Esse é o primeiro litro de água. Aqui o segundo litro de água. Bom, depois que eu vou colocar dois litros de água, agora eu vou colocar dois de gesso e um copinho desse. Pronto. Com esse pauzinho aqui, você vai mexer. O bom é você ter um pauzinho qualquer, mexer, pode ser até um cabo. Agora eu venho para o segundo pote, que vai ser mais um litro de gesso. E aqui eu vou com calma também, o ideal é que você vá devagar, vá mexendo. É como se você estivesse desmanchando um leite. Quando fica aquele bolão, aquele leite em pó, que fica um pouco, vocês vão estar soltando, colocando de pouquinho. E aí 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 Você tem que mexer os dois lados, para que a forma não fique torta e que não fique nem uma bota. Agora pronto, vamos esperar secar. Quando secar, eu vou estar desenformando para vocês verem. Agora eu vou desmoldar a placa. Você pega na forma assim, coloca a sua mão aqui, apoia e vira. Aí você vai puxar com calma nas laterais. Olha só o resultado, como ficou lindo. Mas para ficar assim, bem lisinho, tem que demorar pelo menos uns 15 a 20 minutos. Se você tirar antes, então corre um grano de risco de sair com polhas, com defeito. Então a placa não sai tão perfeita. Então o ideal é 15 a 20 minutos. Dá para ganhar uma grana extra e dá para você fazer uma linda parede. Aqui são alguns modelos de placas que eu reproduzi e todas elas saíram perfeitas e eu estou amando fazer essas placas. Eu já tenho uma cliente já, que é justamente para essa cliente. E já tem outros clientes na espera. Então assim, dá para você ganhar uma boa grana trabalhando, vendendo essas placas. E para finalizar, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber mais vídeos. E deixe o seu like para me saber que você gostou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.